O que acabou? Salve o caboclo Pena Azul! O que acabou? Surgiu entre rios e cascatas De dentro daquelas matas O lindo caboclo surgiu, surgiu Entre rios e cascatas De dentro daquelas matas O lindo caboclo surgiu Mas foi um momento de beleza Joia rara da mãe natureza Que esse caboclo me encantou Caboclo, um lindo brado eu ouvi Era seu Pena Azul Cantando em Guarani Que caboclo, caboclo Um lindo brado eu ouvi Era seu Pena Azul Cantando em Guarani Que o, que o, que o Seu Pena Azul Na Umbanda chegou Que o, que o, que o Seu Pena Azul Na Umbanda chegou Surgiu entre rios e cascatas De dentro daquelas matas O lindo caboclo surgiu, surgiu O que acabou? Entre rios e cascatas De dentro daquelas matas O lindo caboclo surgiu Mas foi um momento de beleza Joia rara da mãe natureza Que esse caboclo me encantou Caboclo, um lindo brado eu ouvi Era seu Pena Azul Cantando em Guarani Que o, que o, que o Seu Pena Azul Na Umbanda chegou Que o, que o, que o Seu Pena Azul Na Umbanda chegou Salve o Seu Pena Azul! O que acabou? Caboclo Que o, que o, que o Seu Pena Azul